Vou ensinar aqui um adubo para suas plantas ficarem lindas, sempre bem verdes. Olha essa macaxeira como está aqui, gente. Olha essas outras aqui como é tão bonita, aqueles pés lá na frente. Olha o meu pé de limão ali como está bonito. Porque eu uso esse adubo aqui, eu vou passar para vocês agora. E eu vou mostrar aqui mais plantas aqui do outro lado aqui, com esse adubo que eu uso, gente. Todo mundo fica besta aqui, porque veja aqui para cá, é um verde meio seco, já morrendo, né? Mas quando eu boto para cá, olha aí que coisa linda, porque eu uso esse adubo aqui. E sem contar aqui, olha isso aqui, a minha pimenta, como é que está aí? Chega escura a minha pimenta. Olha aí, de muita pimenta, sem doença, sem nada, que eu uso esse adubo. E vou passar para vocês agora, para vocês fazerem. Já está gostando, compartilhe e me segue, que me ajuda bastante aqui no perfil. E para minhas plantas ficarem lindas daquele jeito, é aqui, esterco de gado. Ah, netinho, eu sei, mas olha aí, você vai usar como eu vou lhe ensinar. Você vai botar um quilo em um balde, completar com água, vai deixar quatro dias fermentando. E você vai substituir a rega que você ia regar com a água normal, você vai regar uma vez por semana com esse adubo líquido. Então, gostou aí, compartilhe e me segue para mais dicas. E aí E aí